Fala, galerinha cheirosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tudo na paz, graças a Deus. E chegou o dia do leão rugir, o leãozinho aqui da Valentino Viegas. Chegou a Black Friday da Valentino Viegas, que vocês estavam me perguntando, Carol, e a Valentino Viegas não vai ter Black Friday? Fala! E sim, gente, vai ter Black Friday, começando hoje. E eu separei aqui os meus amores, vocês sabem que são muitos. E a Valentino Viegas arrasa. Se tiver em promoção esses aqui que eu tô falando, pega, compra. Claro, né, que você tem que ver a descrição, ver se vai encaixar na sua personalidade, no seu gosto. Mas, gente, esses perfumes aqui, todos aqui que eu tô falando, eu tenho o original deles, assim. Eu uso os dois e eu sei que são muito parecidos de coração, na pura sinceridade aqui pra vocês. São muito parecidos, valem cada centavinho. Já valem muito fora da promoção, imagina então com promoção. Aí a gente endóida mesmo, e aí a gente quer tudo, né? Bom, e aí tá rolando, já sabe, o site fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Você clica, tem perfumes femininos, perfumes masculinos. É tudo de bom. Compra, chega certinho aí na sua casa. É uma marca que eu já falo aqui há muito tempo, super confio. Registro na Anvisa. Cadê o selo aqui da Anvisa aqui, pessoal? Tudo certinho. Perfumes de 50, perfumes de 100. Vai aí da sua necessidade, do tempo que você leva pra secar um perfume. E vamos falar dos meus amores, dos meus queridos. Vou começar com o Duquesa. Duquesa, que é o perfume da realeza, inspirado em English Pair and Freesia. Aqui eles chamam Duquesa, porque dizem que é a Duquesa de Cambridge, né? A Kate, ela usa o English Pair and Freesia, de Joe Maloney. E aí deram o nome aqui de Duquesa. E é um perfume que traz frésia, traz pera, como o nome já fala. Mas também traz muita rosa. Esse é um perfume limpo, não é um perfume adocicado. Não é aquele perfume gourmand, muito doce, não. Aqui é um floral limpo, é um perfume todo perfeitinho. É o cheiro da elegância, é o cheiro da mulher fina. E eu tenho Joe Maloney lá em casa. Eu tenho dois, inclusive, English Pair and Freesia. Pra que isso, né? Mas eu tenho dois originais. E eu te garanto que esse aqui, muito parecido. Você não vai precisar do original. Você passa esse perfume e você deixa aquele rastro, assim, maravilhoso. Impossível não ser notada com o Duquesa. Você vai deixar um rastro maravilhoso, chique, poderoso. Só que, como eu tava dizendo, esse não é um perfume adocicado. Se você é formiguinha, pera aí que eu tenho opções pra formiguinhas aqui. Mas esse não. Esse é aquele floral elegante, maravilhoso. Duas borrifadinhas basta. É um perfume... Ai, você deixa aquele cheiro elegante. Sabe? Quem comprou aí sabe. Pode ajudar aqui nos comentários. Comenta aí. Mas é muito elegante. É muito perfeito. Duquesa. E olha como ficou linda essas etiquetas maravilhosas, né? Show. Apresentação da Valentina Viegas. Lindo, lindo. Então, Duquesa. Maravilhoso. E aí você é aquela mulher que fala Carol, aqui na minha cidade é muito quente. Não consigo usar nada não. Não consigo usar nada floral. Não consigo usar nada doce. Eu quero uma coisa fresca. Uma coisa assim, aquele cheiro fino, elegante, só que fresco. E aí o que eu indico pra essa mulher? Indico muito o Anjardin. Gente, Anjardin. Inspirado em Anjardin, se olhando de Hermes, né? Da grife caríssima Hermes. Que eu também tenho esse perfume lá em casa. Cadê, gente? Gente, eu peguei aqui. Cadê ele? Socorro. Ai, gente. Já que eu não peguei. Peraí. Gente, achei que eu tinha pegado aqui o frasco. Não peguei. Mas quero falar do Anjardin. O Anjardin perfeito. Inspirado nesse Hermes. Ele tem um lado, assim, floral. Mas um lado muito fresco, sabe? Ele é fresco. Mas ele não é fresco de notas cítricas, sabe? Ele tem também muitas notas cítricas. Mas não é só cítrico. Ele tem ali flores. Tem até nota de legumes. Nota de cenoura. Nota de tomate. Mas não cheira isso não, tá? Chique. Pense em um perfume chique. Tem também incenso na composição. Mas não acho ele incensado. Ele é chique. Ele é um cheiro, assim... Os homens gostam muito de usar também, né? É muito compartilhável o Anjardin. Mas pense em um perfume perfeito. Jean-Claude Lanar, que é o perfumista, né? Exclusivo da Hermes. Que fez ali a linha Anjardin. É um perfumista que trabalha muito bem esse refinamento. Essa coisa chique nos perfumes. E Anjardin arrasa. É um perfume maravilhoso. Anjardin, tá bom? Um jardim. Lá da Valentino Viegas. Maravilhoso. E aí, continuando nos frescos. Você fala, Carol, eu quero um perfume coringa. Aquele que eu seco e não enjoo. O único perfume que eu acho que se eu usar todo dia, eu não vou enjoar, é o Light Blue da Dolce & Gabbana. Que é aquela nota de cedro com limão siciliano. É o cheiro da limonada suíça, né? É um pouco docinho, né? Mas nada adocicado. Mas que cheiro perfeito também, que é o Light Blue da Dolce & Gabbana. Só que o Light Blue não é tão fácil de copiar. Não é um perfume assim, nossa, qualquer casa copia, não. Não, não. Não é um perfume fácil de fazer contra a tipo. Mas a Valentino Viegas tem o Dolce & Gabbana. E se parece bastante, viu, gente? Tô pra te falar que parece muito. Ai, que delícia esse. Ai, nossa, gente. Ai, esse aqui é um perfume que a gente pode se banhar. Ai, gente, ficou muito perfeito. Esse perfume é muito perfeito. Para tudo. Que delícia. Você pode se banhar dele, que você não vai incomodar. Vocês sabem que eu sou de dar duas, três borrifadas só. Mas esse aqui você pode dar vinte, trinta, que você não... Ai, que cheiro bom. Esse é aquele fresco, assim... A sua cidade é muito quente, você não consegue usar nada. Esse aqui você consegue. Esse é o Coringa, sabe? Não sei o que eu quero usar, não quero incomodar. Quero estar muito cheirosa, não vou incomodar. Quem conhece aí o Light Blue sabe. Muito parecido com o Light Blue. Cheiro de limão siciliano. Limonada suíça. É esse cheirinho. Maravilhoso demais. Eu amo todos os perfumes lá são o Deparfam, tá, gente? Não tem isso de passar e não fica saindo a pé, não. Vai, vai grudar. Em mim gruda esses aqui. E o Fama Antánsio? O que falar do Fama Antánsio, gente? Melhor contratipo, sem dúvidas, do Narciso Rodrigues ou Deparfam Frasco Rosa. Que é um perfume que sempre tá caro, né? Até na Black Friday teve umas promoções legais aí de perfumes importados. Mas o Narciso Rodrigues nunca tá em promoção. É o bichinho caro. E esse aqui, Rosas Amascaradas, também não é um perfume doce. Também vai na barba daquela coisa elegante que deixa um rastro. Gente, esse perfume deixa um rastro maravilhoso. É um perfume que me rende muita elogia quando eu uso. Perfeito também. Rosas Amascaradas. Nada adocicado. Quem aí conhece o Narciso é aquilo ali. É bem parecido. É um dos perfumes mais parecidos. Vai na linha também do Unartisan, da Natura ali. Porque o Unartisan lembra também, né? O Narciso Rodrigues. E é isso. Nada adocicado não, tá? Porque o Unartisan é mais adocicado. Esse aqui não. Esse é limpo. Rosas Amascaradas. Cheiro de... Ai, nasce cheirosa. Sou rica, poderosa. Esse cheiro aqui. Maravilhoso. E aí tem também a Rosa dos Ventos, né? Inspirado em Rose de Vandiliviton. Rose de Vandiliviton também tem lá em casa. Comprei uma vez. Uma vez deu um foguinho assim. Comprei um perfume caríssimo. Que também você não precisa comprar. Gente, isso aqui é bastante parecido. Eu sei que Rose de Vandiliviton não é qualquer lugar que a gente encontra pra provar. Então você vai ter que confiar quando eu digo que é parecido. Porque você não vai encontrar em qualquer perfumaria a linha exclusiva da Louis Vuitton pra provar. Só nas lojas da Louis Vuitton. Ou você vai comprar pelo site e tudo. Ou desapegos e tudo mais. Ou decantes. Mas não é tão simples encontrar por aí com a linha exclusiva da Louis Vuitton pra provar na pele. Mas eu te digo. Esse aqui é muito parecido. E são rosas muito joviais. São várias origens da rosa, né? Que a Louis Vuitton colocou. E várias origens muito joviais. Nada de rosa vintage. Pesada, não. Rosas joviais. Um pouquinho de híris também. Um pouquinho atalcado. Uma coisa assim discretamente atalcada. Mas é um perfume muito perfeito também pra dia. Muito elegante. Nada também muito adocicado. É elegantão. É dia a dia. É maravilhoso também. Em cada detalhe. Eu já falo muito dele aqui, né? E é aquele perfume que você pode comprar sem medo que você vai arrasar. Com certeza. Maravilhoso. Fixa todos esses aqui, gente. Fixação muito boa. Até o Light Blue, que as notas são mais voláteis, né? São notas cítricas. Então volatizam mais rápido. Tendem a fixar menos até ele fixar bem. Imagina os outros. Maravilhoso. E temos aqui o Turmalina. Gente, Turmalina inspirado em Versace Cristão no ar. Anterior à reformulação. Muita gente pedia esse contratipo aqui no canal. Eu levei a sugestão ao Valentino Viegas. O Valentino Viegas escutou vocês. Trouxe pra nós. Então, ele tem aquela coisa, né? Um pouco lactônica do Versace. Aquela coisa coco. Aquela coisa baunilha. Aquele especiado quente. Aquela coisa maravilhosa. Em mim, esse perfume é maravilhoso. Só que esse aqui já é adocicado. Tá? Esse aqui já é aquela coisa mais sensual. Adocicado. Um perfume que eu recomendo muito pra noite. Esse já é noite. Assalto. O alta é maquilhagem. É mulherão. É sair à noite. É arrasar. É conquistar. É esse aqui. É o Turmalina. É um cheiro muito perfeito, né? Coco. Fixa muito na pele. Porque o Versace, o Cristão no ar novo. Reformulado. Ele não fixa muito bem, né? Mas esse aqui fixa muito bem. Porque é inspirado no anterior. A reformulação. Aquele que grudava na pele. Maravilhoso, gente. Turmalina. Ai, tem tantas opções boas lá. Que eu poderia ficar falando aqui uma hora. E não falaria tudo. Tem opções masculinas. Eu sempre vou comentando aqui. Olha, as etiquetas novas ficaram muito bonitas. As apresentações. Tem frascos de 50ml. Tem tudo que vocês gostam. Uma marca aqui que eu recebo muito. Uma enxurrada de feedbacks positivos. O pessoal ama a Valentina Vegas. Que bom, né? Então é isso, cheirosos. Muito obrigada por assistir. Corre lá então. Tá rolando promoção. Fiquem todos com Deus. Deixa seu like. E até o próximo vídeo.